E o Jornal da Pampa começa com informações sobre caça ilegal que acontece aqui no nosso estado. A operação aconteceu no início da manhã de hoje. A Delegacia do Meio Ambiente realizou a ação para combater a caça de animais silvestres na região metropolitana e foram cumpridos três mandados judiciais. Polícia! A polícia civil esteve em três residências no município de Gravataí. Nesta região, a caça ilegal de animais silvestres se tornou comum devido à área de proteção do banhado grande, onde diversas pessoas praticam a atividade para depois comercializar a carne e ainda revender armas de origem ilegal. A Delegacia do Meio Ambiente recebeu denúncias de que essas pessoas eram caçadores de animais silvestres. No entanto, no momento da ação, infelizmente, não foi encontrada nenhuma arma de origem ilícita, nem carne proveniente de caça. Apesar de nada ter sido encontrado na ação de hoje, as investigações devem prosseguir. A investigação dessas pessoas vai prosseguir e, inclusive, vai ser intensificado o combate à caça ilegal de animais silvestres nessa região. Os suspeitos já possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio.